Música Olá, boa noite! Está no ar ao vivo, diretamente dos estúdios da CBF TV, na Nova Granja Comari, o Jornal da Seleção. E essa segunda-feira, dia 26 de maio, marcou a apresentação dos jogadores brasileiros. Ontem, como vocês acompanharam aqui, a nossa comissão técnica já estava presente com o Filipão e os demais integrantes. Hoje foi a vez dos nossos craques. Aliás, não deixem de conferir daqui a pouco uma entrevista exclusiva que eu fiz com o goleiro Júlio César. Ele vai falar um pouco sobre essa chegada aqui na Nova Granja. Agora, a gente vai ouvir uma pessoa muito especial, afinal de contas, ele teve a missão de trazer os nossos jogadores do aeroporto aqui para a Granja. É uma missão grande, né? Estar conduzindo os jogadores da Seleção para um momento tão importante para eles e para nós brasileiros. Eu sou motorista de ônibus, assim, Deus de 95, né? Nesse período aí, já bastante vezes transportei a Seleção. Tá certo, esse foi o seu Joel. Muito obrigado, viu, seu Joel, por trazer a nossa Seleção sã e salva aqui para a Nova Granja. Bom, depois de desembarcarem por aqui, os jogadores tiveram o primeiro contato com esse centro de treinamentos que está todo reformado. A Nova Granja está muito bonita. E eles não esconderam, claro, a empolgação nesse primeiro contato, nesse primeiro visual. E essas imagens você só vê aqui. Tá de roupa, mano. É, no meio-dia já. Show de bola. Diferentável. Quando é um quarto só? Trinta e um. Obrigado. Nós. Que bom. Alegria, alegria! Tudo pelo extra! Vamos com tudo, vamos com tudo! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Viu isso aqui? Isso aqui é relíquia! Que relíquia é esse negócio aqui! Meu Deus, isso aqui é patrimônio! O negócio não nasceu não, pô! Você vai ver? Tudo corre, caralho! O negócio agora não tá lá! Pô, não, não, eu trouxe ela! Agora já pode ganhar, velho! Curito! Tá aí nessa segunda-feira... Aliás, nessa terça-feira, perdão, às 7h40, os jogadores fazem exames médicos e avaliação física na Granja Comari. Ao meio de 30, acontece o atendimento à imprensa, também na Granja, e às 15h, os exames médicos também na Granja. Claro, toda essa programação acontece aqui na Nova Granja Comari. Às 3h, portanto, da tarde, horário de Brasília, os jogadores dão prosseguimento a essa fase. E como vocês acompanharam aí, os jogadores já fizeram uma bateria de exames e amanhã vão ter um segundo tempo. Eles não fazem, portanto, contato com bola, não tem nenhum treinamento com bola nesse momento, e amanhã eles ainda fazem exames médicos. E por isso, claro que é o interesse de todo mundo saber como está a situação dos jogadores. O primeiro trabalho da seleção aqui na Nova Granja Comari foi uma bateria de exames médicos. Dentre eles, os jogadores foram submetidos a eletrocardiogramas, exames oftalmológicos, ecocardiograma e otorrinos. Amanhã tem mais bateria de exames e em dois períodos, às 7h40 da manhã e depois às 3h da tarde. Na quarta-feira, bem cedinho, às 7h40, os jogadores vão fazer os últimos exames antes do primeiro trabalho com bola. Uma coisa é certa, diferente dos outros times, a nossa seleção se apresentou sem nenhum problema físico. Na verdade, você tem duas causas. Um, existe o fator sorte, a gente não ter sofrido no momento nenhum atleta que tenha alguma lesão. E aí vem o segundo fator, é agora que eles estão na nossa mão, é tentar fazer com que a gente faça a prevenção delas. Daí a importância de todas as avaliações que serão feitas aqui, para que a gente tente prevenir lesões nos nossos atletas. Tá certo, doutor Ronco. É isso que nós queremos, prevenir qualquer tipo de lesões. Não queremos nenhum jogador machucado às vésperas da Copa do Mundo. E um desses jogadores que nós certamente não queremos ver machucado como nenhum dos 23 é o goleiro Júlio César. Ele que depois da última Copa teve esse sentimento de querer dar a volta por cima. E numa Copa aqui no Brasil, nada melhor do que isso. O Júlio César foi um dos primeiros nomes confirmados pelo Filipão. Tem toda a confiança não só do treinador, como também de toda a comissão técnica. E eu fui bater um papo com ele e é isso que você confere exclusivamente aqui na CBF TV a partir de agora. Olha, antes já era bom. A gente vibrava pelo fato de estar aqui, porque você representar a seleção brasileira é o máximo. E agora com toda essa estrutura modificada, realmente ficou uma coisa incrível. Quem teve a oportunidade de conhecer a granja antes e a granja agora, realmente parabéns para a CBF, para as empresas que colaboraram para que isso acontecesse. E realmente ficou incrível, ficou muito bom. Tá aí, o Júlio César destacou a nova estrutura da granja Comari. E a gente vai aproveitar agora para dar uma voltinha por ela com o motorista oficial da seleção brasileira, o Magno. Vamos então acompanhar essa voltinha que ele deu em um dos quadriciclos aqui, munido de uma câmera bastante, que oferece uma visão bastante diferente e apropriada para esse tipo de situação. Vamos dar uma olhada então com o Magno, vamos dar uma voltinha. Música 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 Tá certo, valeu Magno, muito obrigado pelo passeio. Eu vi você que não tem a oportunidade de conhecer a nova granja. É um espaço imenso aqui, com um contato com a natureza muito bacana, que os jogadores certamente podem desfrutar. A nova granja, que está mais moderna e bonita do que nunca, é a casa da seleção brasileira há quase três décadas. E chamá-la de nova realmente não é nenhum exagero. E vocês vão entender agora o porquê da gente podê-la chamar de nova. Música Ela não está apenas mais bonita. Reinaugurada no dia 26 de março, a nova granja comari é hoje um dos centros de treinamento mais completos do planeta. Com 8.500 metros quadrados de área construída, o local possui uma infraestrutura de primeiro mundo para os jogadores e comissão técnica. E quem já esteve por aqui em outros tempos, consegue notar bem a diferença. Impressionante. Eu acho que, eu viajo o mundo inteiro, conheço várias concentrações, mas eu nunca vi nada parecido a essa aqui. Então, o jogador vai se sentir em casa, com toda a estrutura que o jogador precisa, essa concentração tem. A última vez que a seleção brasileira se concentrou aqui na granja foi em outubro de 2009, durante as eliminatórias para a Copa da África do Sul. Cinco jogadores daquele time estão de volta. O goleiro Júlio César, os laterais Maicon e Daniel Alves, o zagueiro Thiago Silva e o volante Ramírez. Mas bem antes deles, o técnico Luiz Felipe Scolari já havia passado por aqui. Durante a caminhada para o Penta, Felipão comandou diversos treinamentos em Teresópolis. Passados 12 anos, o treinador recebeu simbolicamente do presidente Marim a chave da nova granja. Ele destacou a privacidade e as condições de trabalho que o CT proporcionará aos jogadores e à comissão técnica. A privacidade é interessante e é importante porque nós estamos jogando dentro do Brasil uma situação de envolvimento que muitas vezes pode fazer com que o jogador tenha um pensamento um pouco diferente e saia do foco. E aqui, na concentração, em tudo isso que é nosso, que é um lugar espetacular, eles normalmente vão ficar atentos àqueles detalhes que nós, nos treinamentos, vamos tentar passar. Exatos dois meses após ficar pronta, a nova granja Comari, enfim, volta a se encontrar com a seleção. Palco de preparação de duas equipes campeãs mundiais em 94 e 2002, a expectativa é que ela repita a parceria de sucesso em 2014. Está aí a nova granja Comari, uma construção da Confederação Brasileira que visa, principalmente, dar todas as condições de trabalho para os jogadores conquistarem esse hexacampeonato. Agora, se a CBF faz a sua parte, São Pedro também tem que fazer. Vamos ver, então, a previsão do tempo para ver o que ele anda preparando. Afinal de contas, tem chovido bastante nos últimos dias, feito um frio danado. O inverno, apesar de não ter começado, tem garantido uma temperatura bastante baixa. Mas vamos ver, nessa terça-feira, a previsão do tempo. Hora da previsão do tempo. O clima nessa terça-feira em Teresópolis será de frio e pancadas de chuva com muito vento durante todo o dia. A temperatura mínima deve ser de 15 e a máxima de 19 graus. Segurem seus chapéus, porque os ventos devem atingir até 10 km. É, 10 km por hora de ventos aqui em Teresópolis não é mole não, meu amigo. Bom, hoje nós tivemos as primeiras entrevistas coletivas na Nova Granja aqui em Teresópolis. Quem falou foi o coordenador técnico da seleção, o Carlos Alberto Parreira, e o auxiliar do Filipão, Flávio Murtosa. Os dois deram as boas-vindas aos jornalistas, foram os primeiros a falar com a imprensa. Já, já, vocês vão acompanhar as duas entrevistas. O Parreira, por exemplo, falou bastante sobre a dupla de zaga da seleção brasileira, que também vai repetir no Paris Saint-Germain essa dupla de sucesso, que é o Davi Luiz e o Thiago Silva. Mas, por enquanto, a gente vai ver o lugar, o local aonde o Parreira e o Murtosa falaram e o quanto esse lugar acrescenta para o trabalho dos jornalistas. Confere aí. Estamos aqui próximos aos campos de treinamento, onde fica o centro de convivência da imprensa. Nele, profissionais de todo o mundo irão trabalhar, se relacionar e ouvir os jogadores durante a entrevista coletiva. Vamos, então, ver como ele está ficando? Vem comigo que eu te mostro. É, e com essa super estrutura montada aqui na Nova Grande Acomari, 2014 tem tudo para ser uma das maiores coberturas de todos os tempos. Não apenas para quem vai assistir de casa, como principalmente para quem vai cobrir bem de perto. Foram cerca de 80 pessoas envolvidas diretamente no projeto. Aproveitando uma área de 1.600 metros quadrados, o centro de mídia foi construído para proporcionar a melhor condição de trabalho para os jornalistas que irão acompanhar a seleção na Nova Granja. Tudo aqui foi pensado nos mínimos detalhes. Computadores modernos, com internet de alta velocidade. Área de convivência para os profissionais trocarem experiências. Espaço com videogames para poder relaxar entre uma pauta e outra, afinal ninguém é de ferro. Além de duas novidades bem interessantes. Um stand para que os interessados possam fazer a barba e cortar o cabelo. E um outro para que eles possam lavar a roupa suja. É isso mesmo, foram colocadas diversas lavadoras para serem usadas por todos. Quatro modernos geradores mantém tudo funcionando perfeitamente. Mas a grande atração, claro, é a enorme sala de coletivas que acomoda confortavelmente os repórteres e os cinegrafistas. Ela possui cabine para tradução simultânea e televisores de 60 polegadas de alta definição. Logo no dia da apresentação, os jogadores aproveitaram para conhecer o local, distribuindo autógrafos e tirando fotos com os convidados. Com tanta modernidade, eles vão poder ser vistos e ouvidos em alta qualidade durante as entrevistas coletivas. É, e por falar nas entrevistas coletivas aqui na CBF TV, nós exibimos ao vivo hoje as entrevistas tanto do Parreira quanto do Murtosa. Com o repórter João Matalo, vocês puderam ver em tempo real as entrevistas dos dois. Mas não se preocupe, viu, porque aqui também a gente vai reservar os melhores momentos dessas duas entrevistas. O Carlos Alberto Parreira, como eu adiantei anteriormente, até porque não poderia adiantar posteriormente, não é verdade? O Parreira falou sobre a confiança que ele tem na seleção brasileira, sobre a zaga do Brasil formada pelo Thiago Silva e pelo Davi Luiz. Uma zaga que vai se repetir também no futebol francês e destacou também a situação do lateral esquerdo Marcelo. Marcelo, que ainda não se apresentou, se apresenta amanhã à tarde. E o Carlos Alberto Parreira falou também sobre a situação dele. Vamos então conferir. Parreira, a palavra é sua. É só olhar o time que nós temos, gente. Nós hoje temos a zaga mais cara do mundo e melhor titular da seleção brasileira. Temos o Maxwell, que está aqui. Temos outros jogadores que poderão integrar. Nós temos um timaço, o time é muito bom. Jogadores experientes, com qualidade, respeitados no futebol internacional, jogando em casa. Nós retratamos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos favoritos, sim. Não temos a obrigação de ganhar, mas somos favoritos. Com relação ao Marcelo, o Filipão o deixou totalmente à vontade. Se ele quisesse ficar mais um dia, poderia ficar. E não ia atrapalhar em nada, porque ele vem treinando, vem jogando. E ele se apresenta amanhã, por iniciativa própria, ele se apresenta amanhã na hora do almoço. Está aí o Parreira deixando tudo muito bem explicado. Lembrando que amanhã também teremos entrevista coletiva. O João Matalo vai estar acompanhando aqui ao vivo no site da CBF, na CBF TV. Então, fiquem ligados, cbf.com.br. Não deixem de assistir, porque o João Matalo vai trazer então as declarações dos jogadores que vierem falar a público. E agora, então, a gente vai ouvir o braço direito do Filipão, né? O Murtosa, que é um dos homens de confiança do Filipão, ele também atendeu a imprensa. E nós vamos ouvir então, ver e ouvir algumas das declarações dele. Fala aí, Murtosa. Eu acho que a Copa das Confederações, para nós, foi mais complicada. Até porque estava montando uma equipe, estava necessitando de afirmação, não só na nossa comissão, como os jogadores. Até porque tinha uma leva de jogadores jovens, que era a primeira competição importante que estavam jogando em termos de seleção. e que o futebol é feito resultado, e que a gente precisava ter essa afirmação. E, juntamente, ter o apoio que era a parte principal dessa competição, que era o apoio popular, em que o povo andasse junto com a seleção e acreditasse na ideia. E eu acho que essa quimera aconteceu e tivemos a felicidade, realmente, de atingir o objetivo. Para o Mundial, é uma outra competição, uma competição mais árdua, que a gente sabe que é mais difícil. Mas eu acho que o principal foi o começo, foi a base em cima da Copa das Confederações. Taíl Murtosa, ele realmente foi muito feliz ao evitar comparações entre a Copa das Confederações e uma Copa do Mundo. São duas competições totalmente diferentes na maneira de disputar e, principalmente, em tudo que está envolvido. Embora, sem dúvida alguma, a Copa das Confederações, a conquista dela pelo Brasil no ano passado, tenha servido para dar uma grande moral para a equipe e para os jogadores, de um modo geral. Para o próprio Filipão, que já havia, alguns meses antes, conseguido bons resultados, conseguido algumas vitórias muito importantes diante de adversários muito poderosos. E a Copa das Confederações veio para fortalecer ainda mais o trabalho do Filipão. Bom, se tem uma coisa que sempre acontece é que a Seleção Brasileira rende excelentes imagens. E hoje, com a apresentação dos jogadores, isso não foi diferente. Então, a gente vai conferir agora algumas dessas imagens, algumas dessas fotos, com o fotógrafo oficial da Seleção Brasileira, o Rafael Ribeiro. Mas, antes disso, a gente vai acompanhar o VT com o hasteamento da bandeira. Esse que é um dos grandes símbolos nacionais. E a gente vai acompanhar o hasteamento da bandeira. Dá só uma olhada. Música Agora tá bonito, hein, cara? Agora vai ficar bonito. Música Tá certo, bandeira tremulando, bandeiras, né? Tremulando porque, como eu tinha falado na previsão do tempo, 10 km de vento, meu amigo. Não é pra qualquer ou não venta muito aqui em Teresópolis. Mas bacana ver essas imagens aí da bandeira brasileira tremulando. E, como eu havia falado pra vocês, as fotos do Rafael Ribeiro, fotógrafo oficial da Seleção. Afinal de contas, imagina só, daqui a 17 dias tem início a Copa do Mundo. Brasil estreia contra a Croácia. E não faltarão boas imagens. As primeiras delas a gente acompanha agora. Música 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 Tá aí é com essas imagens muito bacanas da apresentação da Seleção Brasileira hoje que o Jornal da Seleção fica por aqui. Eu agradeço a todos desde já pela audiência. Continuem nos prestigiando. Assinem o nosso canal no YouTube e participem. Participem no Facebook oficial da Seleção Brasileira, da Confederação Brasileira CBF. E deixem suas opiniões, suas críticas, sugestões, pra que a gente faça esse Jornal da Seleção cada vez melhor pra vocês. Tá certo? CBF TV, o melhor da Seleção exclusivo pra você. Uma boa noite e até amanhã. Um abraço aí pra rapaziada que tá assistindo e aquela força positiva pra gente aqui. Vamos junto. Vamos lá. Um abraço. 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 Um abraço.